Música Lançada a campanha para acabar, para acabar com o trabalho infantil no país. Em 2010, mais de 3 milhões de crianças estavam trabalhando. Estamos trabalhando para que essas crianças que ainda estão no trabalho infantil, a sociedade como um todo enfrente isso. O Brasil pode ser o primeiro país do mundo a ter vacina contra a esquistossomose. E veja também, a cidade maravilhosa se prepara para Rio Mais 20. Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável começa amanhã aqui no Rio de Janeiro. Mais de 120 chefes de Estado estão confirmados. Presidenta Dilma Rousseff vem a Minas Gerais e visita obras de modernização da ferrovia que liga Belo Horizonte a Sabará. 17 milhões de reais vão ser destinados para projetos de modernização do Anel Rodoviário Mineiro. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. A partir de amanhã, os olhos do mundo estarão voltados para a cidade do Rio de Janeiro. É a Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável ao Rio Mais 20. Nossa equipe está lá e com uma estrutura montada para transmitir todo o evento. E é para lá que nós vamos ao vivo com a repórter Renata Soares. Renata, boa noite. Pois é, Renata, abertura oficial da Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, a Rio Mais 20, é só amanhã. Mas hoje a movimentação foi intensa ao longo de todo o dia aqui no Rio Centro. Nos próximos dias, palco das principais discussões sobre proteção ambiental, inclusão social e produção sustentável. Confira na reportagem de Paulo La Sálvia. Os mais de 120 chefes de Estado ainda não chegaram, mas falta pouco para o começo da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. A partir de amanhã até o dia 22, o mundo vai voltar os olhos para o Brasil e o Rio de Janeiro, pensando no presente e no futuro do planeta. A ideia é construir um caminho que reúna crescimento econômico, erradicação da miséria como inclusão social e preservação do meio ambiente. A expectativa que eu tenho é que traga as coisas boas e consiga mudar conceitos, né? As pessoas começaram a tomar consciência da sociedade como um todo, as pessoas, é sempre um chamativo, né? Tomara que traga coisas mais concretas, de fato. E o mundo precisa, né? O mundo precisa dar essas confirmações, senão a gente vai acabar ficando sem planeta, né? Para colocar em prática uma meta tão difícil e complexa como organizar a Rio Mais 20, a ONU se mudou para o Rio de Janeiro. O Rio Centro, aqui na Barra da Tijuca, é apenas uma das estruturas da Conferência, que é apoiada por segurança reforçada nas ruas, funcionários da ONU, voluntários, jornalistas, um total de 50 mil pessoas. Eu acho que depois da época de 92 era o que estava faltando para se ratificar o que começou a ser feito, para se botar os projetos mais em prática realmente, elaborar de melhor forma tudo o que foi pensado no passado. De lá para cá já houve uma evolução muito grande a nível de reciclagem, sustentabilidade material, sustentabilidade até pessoal. E hoje em dia eu acho que nós vamos conseguir, após esse evento, alavancar muito, mais ainda, os projetos que se iniciaram em 92. A conferência está distribuída em vários pontos do Rio de Janeiro. Na Zona Sul e no centro da cidade, as atividades se dividem no Parque do Flamengo, Museu de Arte Moderna e Arena do Mã, Pierre Mauá e no Galpão da Cidadania, onde a sociedade civil, mundial e o governo brasileiro discutem os temas da Rio Mais 20. Já na Zona Oeste, as ações ocorrem na Barra da Tijuca, em Jacaré Paguá, no Parque dos Atletas, a Arena da Barra e no Rio Centro, locais de entrevistas coletivas de autoridades e da reunião de alto nível dos chefes de Estado. No Rio Centro também vai funcionar toda a captação e transmissão do evento. 34 funcionários da empresa Brasil de Comunicação estão no espaço há quase um mês na montagem da estrutura. Além de 22 jornalistas da NBR, a TV do Governo Federal, uma das emissoras responsáveis pela cobertura da conferência. Nós participamos em 92, a Rio 92, se chamava de Eco 92. Foi um momento histórico para nós, principalmente para o Brasil, porque até então foi o maior evento que tinha sido realizado no Brasil. Agora, 20 anos depois, já com essa nova tecnologia e tal, nós esperamos realmente que isso tenha cresça nas discussões, inclusive que nós possamos participar com a nossa colaboração nesse mundo hoje digital, para que realmente encontre soluções e que possamos difundir isso para o mundo inteiro. E toda essa estrutura montada aqui no Rio Centro já começou a ser usada, como, por exemplo, o espaço hoje para a reunião da Comissão Nacional para Rio Mais 20. A reunião, que é um momento de interação entre as diversas esferas do governo e da sociedade civil para definir os eixos da participação do Brasil na Rio Mais 20, terminou agora há pouco. Bom, o repórter Ricardo Carandina acompanhou um pouco da reunião e também a coletiva e tem outras informações. Boa noite, Ricardo. Minha Renata, esta é a sexta reunião da Comissão Nacional para Rio Mais 20. A comissão já se reuniu três vezes no ano passado e duas vezes este ano, nos meses de fevereiro e março. A comissão foi formada em junho do ano passado, foi criada por um decreto justamente com a intenção de reunir governo, representantes do governo e da sociedade civil para promover um intercâmbio de ideias e discutir a participação do Brasil, a contribuição do Brasil aqui para a Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável à Rio Mais 20. Nesta entrevista coletiva que foi feita durante a reunião, a ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente e o ministro Antônio Patriota das Relações Exteriores, que presidem a reunião, fizeram uma pequena pausa para dar uma entrevista coletiva e aí fizeram um balanço, tanto da reunião quanto dos preparativos para a Rio Mais 20. Segundo eles, já 8 mil delegados estão aqui no Rio de Janeiro para participar das reuniões preparatórias que começam amanhã. Mais de 20 mil estão inscritos para participar de todas as etapas da conferência que oficialmente começa amanhã. Renata Soares. Obrigada, Ricardo. Bom, e aqui no Rio foram montados vários pontos de discussão sobre desenvolvimento sustentável. No Jardim Botânico, por exemplo, aconteceu hoje uma discussão sobre os desafios da reciclagem e a política nacional de resíduos sólidos. No Rio de Janeiro, de conhecidas praias como Copacabana e de belos cartões postais, esta terça-feira foi marcada por debate sobre um Brasil mais sustentável. No Jardim Botânico, um dia antes do início da conferência Rio Mais 20, governos, empresários, acadêmicos e representantes de cooperativas de catadores discutiram os desafios socioambientais da reciclagem e a política nacional de resíduos sólidos. No esforço coletivo, foi cobrado da indústria o engajamento com relação ao descarte de materiais. Nós estamos fechando os acordos setoriais com o pessoal de lâmpada, o pessoal de eletroeletrônico, o pessoal de remédios, o pessoal de óleo, óleo combustível, que se troca óleo, latas, resíduos de óleo, o pessoal de agrotóxico. Vem toda essa turma mostrando a indústria, dizendo como é que ela vai retirar suas embalagens, como é que ela vai reaproveitar essa embalagem, como é que ela vai dar a destinação adequada daquilo que é o resíduo oriundo a sua atividade econômica. Nas discussões aqui no Jardim Botânico sobre gestão de resíduos sólidos, foi apontado, além do fechamento de lixões a céu aberto até 2014 e da adoção da chamada logística reversa, o fortalecimento da parceria com catadores de materiais recicláveis. Hélio é catador em Cuiabá, Mato Grosso. E mais do que um trabalhador que vive da reciclagem, ele se considera um educador ambiental. Se eu pegar um cidadão jogando um lixo pela rua, eu uso o capítulo. Dou o cartão vermelho para ele, sensibilizá-lo, né? E em seguida dou o cartão verde para ele colocar na lixirinha. Então é esse elo entre catador e educador ambiental, fortalecimento das cooperativas de catadores e as pessoas também têm que se sensibilizar nesse movimento. Bom, e amanhã, às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa da abertura oficial da Rio Mais 20 no Parque dos Atletas. O Brasil pode ser o primeiro país no mundo a ter uma vacina contra a esquistossomose, doença causada por vermes parasitas, também conhecida como barriga d'água. Hoje, a Fundação Oswaldo Cruz anunciou no Rio de Janeiro que a primeira fase de testes da vacina pesquisada pela Fundação foi um sucesso. Cerca de 200 milhões de pessoas no mundo têm a doença hoje. A esquistossomose é um dos grandes problemas brasileiros e mundiais, né? E nós estamos seguindo o compromisso da Fiocruz, do governo brasileiro, de jogar toda a nossa energia, criatividade, capacidade para, principalmente, enfrentar aquelas doenças que atingem mais as populações pobres, as chamadas doenças diligenciadas, né? Com esse avanço agora, você ter a pesquisa clínica na fase 1, demonstrando todo o potencial da vacina, nós vamos agora garantir que ela, em 3, 4 anos, esteja disponível e essa disponibilidade vai ser um instrumento fundamental para que a gente comece a fazer o controle e a eliminação da esquistossomose. Mais de 530 mil crianças e adolescentes deixaram de trabalhar no Brasil entre os anos de 2000 e 2010. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. A pequena Sinara, hoje com 7 anos, começou a trabalhar aos 4 para ajudar na renda familiar. Eu ajudei a vela cantar latinha a arrumar a casa dos ricos. Sinara é um número nas estatísticas do Censo do IBGE de 2010, que aponta que 1 milhão e 600 mil crianças com idades entre 10 e 15 anos ainda são exploradas pelos pais para ajudar no sustento da família. E mais de 1 milhão e 800 mil adolescentes com idades entre 16 e 17 anos trabalhavam naquele ano. O dado mais preocupante é que mais de 700 mil crianças responsáveis pelo sustento da família têm entre 10 e 13 anos. A criança tem que conviver com a sua família e que seja uma família protetiva, quer dizer, uma família que proteja as suas crianças e adolescentes e também cuide das suas crianças e adolescentes. E proteger e cuidar das suas crianças e adolescentes quer dizer que crianças e adolescentes não têm que estar no trabalho infantil. Para a Organização Internacional do Trabalho, se medidas não forem tomadas a curto prazo, esses números ameaçam a economia do país. A partir dos 14 anos, justo na idade onde o trabalho infantil volta a subir no país, existe uma maior fase de abandono dos bancos escolares. Isso é preocupante porque ao abandonar no ensino fundamental, elas não conseguem chegar no ensino médio e no ensino médio para o superior. Isso é gravíssimo porque vai afetar a economia brasileira. Para intensificar ainda mais essas ações, foi lançado hoje uma campanha que tem como meta acabar com o trabalho infantil no país. As marcas do Brasil são de redução do trabalho infantil. Isso nós reiteramos e estamos trabalhando para que essas crianças que ainda estão no trabalho infantil, a sociedade como um todo enfrente isso com o apoio das políticas governamentais, não apenas do governo federal, mas dos estados e municípios. O Ministério do Trabalho também garante que está de olho tanto na prevenção quanto no combate à exploração da mão de obra infantil. Nós temos em todos os 27 unidades da Federação Fiscais do Trabalho que tem um foco específico, que tem como objetivo e obrigação a erradicação do trabalho infantil. Encontrando crianças, fazem o afastamento e encaminham essas famílias para algum programa de transferência de renda, que o mais conhecido é o Bolsa Família. Uma internet até 10 vezes mais rápida do que a atual. Essa é a tecnologia 4G que vai ser oferecida aqui no Brasil. A novidade também vai ampliar os serviços de telefonia nas áreas rurais. Pela manhã, quatro lotes já haviam sido arrematados pelas maiores empresas de telefonia do país. Claro, a Mericel, Vivo e Oi Telemar. Juntas, elas desembolsaram quase 2 bilhões e 300 milhões de reais para implantação e expansão de serviços de internet banda larga e telefonia móvel para todas as regiões. A banda larga 4G é 10 vezes mais rápida que a atual, o que vai ajudar a diminuir congestionamento da rede. Não somente o Brasil, mas outros países também da Europa e os próprios Estados Unidos estão operando já com a faixa de quarta geração. Mas na América Latina, juntamente com Colômbia e Chile, o Brasil dá o pontapé então para a quarta geração. As empresas têm prazos a cumprir para a implantação da banda larga 4G. Até 30 de abril do ano que vem, nas cidades-sedes da Copa das Confederações. Até 31 de dezembro de 2013, nas cidades-sedes da Copa do Mundo. Até 31 de dezembro de 2016, nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Além da internet mais rápida, a expectativa do leilão é levar também a telefonia móvel para as áreas rurais em todo o país. As empresas vão ter até 31 de dezembro de 2015 para expansão do serviço. Levar a banda larga para as escolas rurais e oferecer infraestrutura para as concessionárias implantar um sistema de telefones público mais eficiente do que tem hoje, já que muitas localidades não têm acesso ainda à telefonia. Termina no dia 29 de junho o prazo para saque do abono salarial do PIS, o Programa de Integração Social. Tem direito ao benefício trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP até 2006, que tenham trabalhado por pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano de 2010, com carteira assinada e que receberam em média até dois salários mínimos mensais. O valor do abono atual é de R$ 622. 16 milhões de trabalhadores já retiraram o abono, mas 870 mil benefícios não foram sacados. Levar ações como a de enfrentamento à violência contra a mulher para estados e municípios. É essa a ideia de um encontro que terminou hoje em Brasília. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Patrícia Escarpim tem os detalhes. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. 200 gestoras municipais e estaduais participaram desses dois dias de encontro. E quem vai nos dar mais detalhes deste evento que aconteceu aqui em Brasília é a Vera Soares, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Boa noite, Vera. Como as discussões no encontro podem ajudar as mulheres de todo o Brasil? As discussões de hoje tiveram, entre outras finalidades, fazer com que essas políticas que estão definidas a nível federal, são vários programas que têm uma coordenação da Secretaria de Política para as Mulheres, fazer com que estados e municípios tenham acesso a essas iniciativas que certamente contribuem para melhorar a vida das mulheres no seu cotidiano, seja acesso à educação, à formação profissional, seja as medidas também que nós temos um grande plano já em execução há algum tempo de combate à violência contra as mulheres. Então, esse encontro de hoje fez com que nós fortalecêssemos essa articulação entre as iniciativas aqui definidas no governo federal, aquilo que é executado pelos estados e pelos municípios. Vera, e um dos assuntos abordados nesse encontro foi a participação das mulheres nesses espaços de decisão. E quais são os desafios dessas mulheres nesse aspecto? Bom, a gente tem vários aspectos para conversar sobre os desafios das mulheres no espaço de decisão. Vou falar de dois deles que nós tratamos lá no encontro deste fórum. Um deles é este momento político que o Brasil vive esse ano, que são as eleições municipais, que vão definir novos prefeitos e prefeitas, novos vereadores e vereadoras. Então, nós discutimos a importância das mulheres apresentarem os seus programas que exatamente contribuem e incidem na melhoria da vida das mulheres. E discutimos também os enormes desafios de elas serem gestoras nos seus estados e nos seus municípios. De um tema que é tão complexo e, por outro lado, tão importante, que é iniciativas para a construção de uma igualdade entre homens e mulheres. E que ações concretas podem sair de um encontro como esse? Foram inúmeras ações, porque, entre elas, a questão de a gente ter um fortalecimento maior deste vínculo entre a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, os estados e os municípios. Então, nós definimos um cronograma grande de trabalho, priorizando alguns temas. Temas, por exemplo, os estados do Nordeste querem discutir o impacto da seca, que tem uma grande estiagem que acontece em uma parte grande do semiárido brasileiro e que impacto tem para as mulheres e como nós vamos poder contribuir com iniciativas para melhorar a condição de vida dessas mulheres vivendo essa situação. Discutimos que nós precisamos construir um pacto nacional para uma educação igualitária. Então, começamos a definição de um plano que esperamos até a metade do próximo ano definamos uma série de ações e definimos também uma agenda de uma repactuação em relação às políticas de combate à violência contra as mulheres. Obrigada pelas informações. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. A linha férrea entre Belo Horizonte e Sabará e a reformulação do Anel Rodoviário vão tornar mais fácil a vida de quem vive na região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff visitou as duas obras. Os repórteres Adilson Mastellari e Priscila Machado acompanharam a visita. As obras de modernização da linha férrea entre Belo Horizonte e Sabará são de duplicação de um trecho de 8.300 metros da ferrovia Centro-Atlântica. A presidenta Dilma Rousseff veio para conferir o andamento das obras e ouviu as explicações dos engenheiros. As obras de modernização da ferrovia vão beneficiar uma população de 250 mil pessoas de mais de 10 bairros entre a capital mineira e o município de Sabará. O trecho total de pouco mais de 8 quilômetros vai ficar pronto até o final de 2014. Essas obras são resultados de uma parceria entre o governo federal e a Vale. Os investimentos são de 215 milhões de reais, que vão garantir mais mobilidade urbana para a população dessa região. As linhas de nível da ferrovia vão ser substituídas por novos viadutos já em construção, por onde só os trens vão passar, pondo fim aos cruzamentos e liberando trânsito para carros, ônibus e caminhões. Também vai representar mais segurança para o tráfego. Por aqui passam grande parte da carga transportada e passageiros que usam essa ferrovia. Então são cinco passagens de nível que estão sendo eliminadas, viadutos rodoviários e ferroviários, e vai beneficiar toda essa população da região. Depois de ver as obras da ferrovia, a presidenta Dilma participou de uma cerimônia no Palácio da Liberdade. A repórter Priscila Machado acompanhou. Durante a visita da presidenta Dilma Rousseff, foi assinado o Termo de Compromisso para a Elaboração de Projeto para a Modernização do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. O custo total da obra será de 1 bilhão e 500 milhões de reais. O governo federal vai repassar 17 milhões e 300 mil reais para a obra, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2. O governo federal tem uma preocupação muito grande com a parceria com os estados e municípios. E por isso, estamos, eu inclusive convidei o governador, estamos marcando uma reunião para sexta-feira no sentido de fazer um processo muito similar ao que fizemos em 2009 com os governos no que se refere a um programa exclusivamente de investimentos. Eu acredito que nós, no segundo semestre, a partir de agora, nós teremos um processo cada vez mais contínuo de crescimento dos investimentos do Brasil. A ideia do projeto é modernizar e aumentar a capacidade do Anel Rodoviário Mineiro, que foi criado na década de 50. Pela via, que tem 27 quilômetros de extensão, passam cerca de 100 mil veículos por dia. Ele vai envolver a construção de cerca de 12 passagens inferiores, 18 viadutos, vias laterais em toda a extensão do Anel. Isso vai significar um bom disciplinamento e separação do tráfego de curta distância, das pessoas que moram nas áreas adjacentes ou que têm algum interesse nas áreas adjacentes do Anel, reservando o eixo principal para aqueles veículos que têm as destinações de mais longo percurso. O atendimento humanizado às mulheres é um dos objetivos do Rede Segonha. Durante visita ao Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, a presidenta Dilma disse que a meta do programa é oferecer tratamento de qualidade à gestante. O Hospital Sofia Feldman é uma fundação filantrópica que atende 100% do SUS, Sistema Único de Saúde, em Belo Horizonte. A presidenta Dilma veio para conhecer a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal em funcionamento há dois meses, com 22 leitos. Todo mês, o Ministério da Saúde repassa 210 mil reais para custeio da unidade, que está inserida no programa Rede Segonha. A presidenta Dilma destacou a preocupação do governo em garantir o acesso à saúde de qualidade para todas as regiões pobres do país. Nós estamos tentando construir no Brasil um, de fato, um sistema em que haja a proteção de certas populações que são cruciais. A presidenta Dilma e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também anunciaram investimentos de 88 milhões de reais para a construção e ampliação de unidades básicas de saúde e de pronto atendimento em todo o estado de Minas Gerais. Os recursos fazem parte do programa de aceleração do crescimento. Nós também estamos assinando aqui a expansão do que nós chamamos do componente hospitalar, da parte das maternidades de alto risco, mais leitos de UTI materna, mais leitos de UTI neonatal, mais leitos de unidade de cuidados intermediários, para o interior de Minas Gerais, para que a gente possa ter a mesma qualidade de atendimento que nós temos aqui em Belo Horizonte e cada vez mais no interior de Minas. Isso significa 119 milhões de reais em 2012, 2013 e 2014, leitos que já passam a funcionar, 47 milhões de reais só no ano 2012. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. . A TV do Governo Federal. . Legenda Adriana Zanotto